Música Arassá Santana Rondinha Estamos aqui para mostrar para vocês uma propriedade de 17 hectares, sendo 12 hectares mecanizados Uma propriedade completa, com duas casas de alvenaria, plantação com pomar Também tem um galpão, um galpão crioulo, estruturado para festas em família, com os amigos E também plantio de eucalipto e uma área de terra espetacular A menos de 4 quilômetros da cidade de Rondinha e bem próximo ao asfalto Acesse Sabadini Móveis e veja todas as informações desta propriedade Iremos falar mais sobre esta propriedade com todos os detalhes em nosso site, em nosso Instagram e no Youtube Música 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 Música